Quando nós ocupamos a política, nós podemos sim transformar a política. Se a gente junta a garota ou os garotos que nós somos com a inconformidade, com a rebeldia e com a convicção de que é possível mudar o rumo da história do nosso país, de que é possível sim construir um socialismo brasileiro, um socialismo verde e amarelo, um socialismo com a cara desse povo que é alegre, que canta, que trabalha, que é feliz, que construiu e que construirá uma grande nação. São cada vez mais jovens, garotas e garotos que lutam e que denunciam esse golpe que quer destruir o Estado brasileiro e que dizem que o Estado sempre foi pequeno para a juventude. O Estado nunca garantiu políticas em tamanho suficiente para que a gente fosse livre e garantiu. Qual o Estado que existe para a juventude? O Estado da polícia que nos oprime, que oprime aos jovens negros, que não acolhe as mulheres vítimas de violência? É esse Estado que existe, esse Estado nós não queremos. Mas o Estado da escola pública, da escola técnica, professor, do INRI como é esse, o Estado das universidades públicas, esse existe para todo mundo? Não existe. Então a gente precisa dizer, nós somos milhares, que queremos viver num país que permita que nós, todos jovens, tenhamos os mesmos sonhos e a mesma possibilidade de realizar esses sonhos. Nós somos cada vez mais garotas e garotos que denunciam que esse Estado só vai ser democrático, só vai combater a corrupção de verdade, só vai garantir políticas públicas para as mulheres, para os jovens, para as crianças, se todo mundo tem que ter parte dele. A elite diz que a juventude não gosta de política. Não gosta mesmo. De qual política? Dessa política feita pela própria elite, em que todo mundo que ocupa um poder é branco, é homem e tem entre 50 e 60 anos, eu não gosto. Vocês gostam dessa política? Não. Agora, a gente não gosta dessa e abandona toda, ou a gente não gosta dessa e ocupa para transformar? É, 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 é de luta, eu tô com ela, naquele jeito eu vou votar na madruga.